Olá, sou Rafael Seabra e seja muito bem-vindo a este dia tão especial. É hoje que eu vou contar tudo para você sobre o método Tesouro Direto Descomplicado e abrir as portas oficialmente para você fazer sua inscrição e garantir seu lugar. Você também vai descobrir a solução definitiva para alcançar seus maiores objetivos financeiros agora e ainda aproveitar uma aposentadoria tranquila no futuro. Primeiro, preciso mostrar por que você está distante dos seus objetivos financeiros. Você acha que não tem dinheiro para investir. Você está investindo nas aplicações financeiras erradas. E o mais importante, você tem sido enganado por anos. Estou prestes a revelar essas mentiras. Antes, eu tenho que dizer que sinceramente não sei por quanto tempo esta apresentação ficará online, pois tem incomodado muita gente no mercado financeiro. Então assista agora, enquanto você ainda pode. Assista até o final e eu prometo que você vai descobrir como alcançar seus maiores objetivos financeiros e ainda aproveitar uma aposentadoria tranquila. Combinado? Como eu havia dito, o verdadeiro problema é o fato que você tem sido enganado por anos. E essas mentiras têm afastado você da vida financeira que você deseja e merece. Muitas pessoas acreditam que investir no Tesouro Direto é muito complicado, arriscado e custoso. Eu aposto que você já ouviu isso do seu gerente ou talvez até acreditou nisso em algum momento da sua vida. E isso não está nem perto de ser a verdade. Se você é um dos milhões que se sentem vítimas dessa mentira, então você deve decidir agora por acreditar na verdade. Porque se você decidir por não acreditar, continuará na corrida dos ratos, continuará pagando taxas altíssimas nos planos de previdência privada ou fundos de investimento do seu banco. Dificilmente conseguirá comprar o imóvel dos seus sonhos ou mesmo aproveitar uma aposentadoria tranquila. E, por mais persistente que você seja, terminará desistindo de seguir seu planejamento e, consequentemente, dos seus sonhos. Escute, isso não é algo que eu quero para você. E eu sei que isso não é o que você deseja para si mesmo. E essa é a razão pela qual sua dificuldade em investir seu dinheiro não é sua culpa. Se você realmente quiser culpar alguém por sua dificuldade em investir seu dinheiro, não se culpe. Culpe os truques de marketing dos bancos, as péssimas recomendações do seu gerente, a falta de educação financeira nas escolas. Você tem sido bombardeado praticamente desde que nasceu com truques de marketing que incentivam investimento na caderneta de poupança ou em planos de previdência privada. E o mercado depende da sua ignorância para fazer dinheiro. Toda essa quantidade de informação equivocada que a mídia adora explorar é suficiente para confundir qualquer pessoa. Isso me confundiu por anos. A verdade é que você nunca mais precisará depender de conselhos de investimento do seu gerente. Sabe por quê? Porque os investimentos recomendados pelo seu gerente são realmente os mais rentáveis. Para o banco. Tem mais. Isso pode levar a colocar tudo a perder, comprometendo todo o esforço que você vem fazendo para investir mensalmente no intuito de alcançar seus maiores objetivos financeiros. Agora você sabe o problema. Que sua vida financeira tem sido sabotada pelas mentiras que lhe contaram. Então, eu sei que há muita informação para processar. Você deve estar sobrecarregado ou confuso. E isso é ótimo. Basicamente, isso significa que você tem duas escolhas para seguir a partir de agora. Escolha 1. Absorver a informação dessa apresentação e tentar seguir por conta própria. E quem sabe, você pode ter algum sucesso se realmente souber aproveitar estas dicas. Ou optar pela escolha 2. A escolha inteligente. Este é o caminho mais rápido, simples e inteligente para você conquistar os objetivos financeiros que deseja. Por que tentar descobrir por conta própria e reinventar a roda, quando eu posso explicar a você a estratégia exata, passo a passo, para você conquistar seus maiores objetivos financeiros sem comprometer sua aposentadoria? Uma metodologia que já foi testada por anos, que é responsável por milhares de homens e mulheres de todas as idades terem alcançado seus objetivos financeiros. E tendo uma ótima estabilidade financeira, sem sofrimentos, sem deixar de aproveitar o agora e sem comprometer seu estilo de vida. Aqui está o que a grande maioria decide fazer. É chamado Tesouro Direto Descomplicado. Eu sou Rafael Seabra, fundador do QueroFicarRico.com, o maior blog independente de educação financeira do Brasil e criador do Tesouro Direto Descomplicado. O Tesouro Direto Descomplicado é hoje o método mais efetivo, testado e surpreendentemente simples para você alcançar seus maiores objetivos financeiros e ainda aproveitar uma aposentadoria tranquila. E este método funciona mesmo que você seja totalmente iniciante, começando do zero absoluto, sem qualquer conhecimento sobre investimentos. Alguém como a Eunice, que disse, o curso é maravilhoso e certamente será um divisor de águas na minha independência financeira. A didática do Rafael é indiscutível, pois qualquer leiga no assunto, que nem eu, consegue acompanhar. Gratidão eterna. Ou talvez você tenha algum conhecimento e já investe seu dinheiro, mas está disposto a mudar sua vida financeira e turbinar sua rentabilidade mensal da forma mais rápida e duradoura possível. Como o Flávio, por exemplo, que disse, ótimo curso, conteúdo didático, altamente produtivo e indispensável para pessoas que querem mudar completamente sua vida financeira. Além disso, o principal fator positivo é a forte presença do Rafael Sebra nas discussões e dúvidas que surgem durante o curso, sempre mostrando-se atencioso com os alunos. O Tesouro Direto Descomplicado foi criado por mim para ajudar você que se encontra num desses dois grupos, com o objetivo de ser uma solução precisa, prática, simples e extremamente poderosa para levar você a alcançar seus grandes sonhos de estabilidade e liberdade financeira. Eu provei que o caminho para alcançar seus maiores objetivos financeiros pode e deve ser prazeroso, e eu quero compartilhar esses segredos com você também. Mas, eu vou revelar exatamente como você deve gerenciar seus investimentos e os títulos públicos que você deve investir, além das estratégias que deve utilizar, no intuito de acelerar a conquista dos seus maiores objetivos financeiros. Agora, enquanto tudo isso é ótimo e tudo mais, eu preciso deixar claro que o Tesouro Direto Descomplicado não é uma fórmula mágica. O Tesouro Direto Descomplicado, por mais poderoso que seja, é completamente inútil para as pessoas que estão mais comprometidas com a preguiça do que com seus objetivos. Então, logo a seguir nesta apresentação, quando a oportunidade se abrir, quero que as vagas sejam preenchidas somente por aqueles que já conseguem se ver colocando em prática os ensinamentos do curso o quanto antes. Pois acho injusto que vagas sejam tomadas à toa por pessoas sem o comprometimento necessário, enquanto outras pessoas determinadas e comprometidas podem ficar de fora. Combinado assim? Ok, então antes de contar as surpresas que tenho guardadas para você, quero relembrar alguns pontos para ter certeza que nós estamos falando a mesma língua. Alcançar os maiores objetivos e, principalmente, conquistar a liberdade financeira é uma tarefa para poucos. A psicologia do consumo e as péssimas aplicações financeiras são bombardeadas pela mídia, jornais, revistas e até sites especializados em investimentos. Além disso, existem muitas estratégias ultrapassadas e muito do que funcionava antes já não funciona mais. Isso tudo acaba desanimando muita gente que já investe e também frustrando pessoas que ainda nem começaram. Esta é a verdade que talvez você já tenha descoberto por conta própria. Em vez disso, o Tesouro Direto Descomplicado é o resultado de mais de oito anos de estudo, analisando e testando as aplicações financeiras mais bem-sucedidas no mercado. Assim como observando as reais razões por trás de métodos, técnicas e estratégias que falharam. E criando uma solução inteligente para o eterno problema que nos mantém financeiramente estagnados. Com o objetivo de ajudar pessoas que querem alcançar a estabilidade financeira e que estão dispostas a se dedicar e fazer acontecer. Pessoas como o Diego, o Kelvin, o Marco, o Maico e o Fábio. Pessoas incríveis que admiro meu trabalho e já alcançaram ótimos resultados após colocarem em prática o que aprenderam. E agora, começando hoje, o sucesso deles pode ser o seu sucesso também. Agora, vamos relembrar uma frase meio controversa e chocante que sempre falo para meus alunos. Isso significa que a baixa rentabilidade da poupança, mesmo com a isenção do imposto de renda e as altas taxas dos planos de previdência privada, podem colocar todo o seu esforço a perder. Eu perdi bastante tempo e dinheiro quando comecei a investir por não entender isso. Eu achava que o problema era que eu não estava investindo o suficiente, mas não. O problema é que eu estava investindo nas piores aplicações financeiras e não usava as estratégias corretas para investir meu dinheiro. Logo, é por isso que reforço a seguinte mensagem. Terem em mãos as técnicas, estratégias e ferramentas corretas é basicamente a diferença entre atingir seus maiores objetivos financeiros ou se juntar à maioria e, infelizmente, viver na corrida dos ratos, de salário em salário, sem estabilidade financeira, enriquecendo apenas os bancos. Bom, como você vai ver logo, o Tesouro Direto Descomplicado é mais completo do que você pode imaginar. Este curso é para homens e mulheres que estão prontos para ignorar as respostas mágicas e, ainda assim, querem o caminho mais prazeroso para alcançar seus maiores objetivos financeiros. Em resumo, não há respostas fáceis. Ainda assim, eu montei este curso da forma mais simples possível. Então, se você está em busca da real resposta para alcançar seus objetivos financeiros, aqui está o que você pode esperar. Se você quer investir na melhor aplicação financeira do mercado, aproveitar sua vida agora e, ainda assim, se preparar para o futuro e alcançar seus maiores objetivos financeiros, a casa dos seus sonhos, uma aposentadoria tranquila, enfim, quaisquer que sejam eles, Então, o Tesouro Direto Descomplicado não é apenas um curso para você. É o único curso para você. É por isso que milhares de alunos que já usam as estratégias do Tesouro Direto Descomplicado obtêm resultados muito acima da média. Agora, vamos falar sobre o tamanho do seu investimento hoje. Afinal, você deve estar se perguntando, Ok, tudo ótimo, mas esse curso deve custar uma fortuna, não é verdade? Com toda a sinceridade, deveria realmente custar. Depois de tudo, este método ajudou milhares de pessoas a melhorarem substancialmente suas vidas financeiras em pouco tempo. Chegarei ao preço daqui a pouco. Agora, tendo tudo isso em mente e com total confiança, eu acredito sinceramente que poderia cobrar um investimento em torno de 2 mil reais somente pelo curso. Porém, como eu disse antes, você pode se surpreender porque o Tesouro Direto Descomplicado vai muito além do que você talvez possa estar imaginando. Vamos agora dar uma olhada no que você vai receber quando entrar no Tesouro Direto Descomplicado. Você terá acesso por tempo indeterminado a estes 10 módulos totalmente em vídeo. Módulo 1. Introdução ao Tesouro Direto. Neste módulo você vai aprender o que é o Tesouro Direto, o que são títulos públicos e quais as principais vantagens desta excelente aplicação financeira. Módulo 2. Conheça os títulos públicos. Neste módulo você vai aprender como é possível adequar os títulos públicos aos seus objetivos financeiros, quais os tipos de títulos públicos existentes e quais as principais características de cada título público atualmente disponível para compra. Módulo 3. Custos e corretoras para investir no Tesouro Direto. Neste módulo você vai aprender quais os custos, sejam taxas ou impostos, para investir no Tesouro Direto, como escolher uma corretora para investir em títulos públicos, por que escolher uma corretora independente e não o seu próprio banco. Módulo 4. Cadastro, compra e venda de títulos públicos. Neste módulo você vai aprender como efetuar o cadastro na corretora escolhida para investir em títulos públicos, como você pode comprar ou vender títulos e a partir de que valor você pode investir no Tesouro Direto. Módulo 5. Entenda o preço dos títulos públicos. Neste módulo você vai aprender como é calculado o preço dos títulos públicos, o que altera o preço dos títulos e como aproveitar a volatilidade dos preços para aumentar sua rentabilidade. Módulo 6. Tudo sobre o site do Tesouro Direto. Aqui você vai aprender como garimpar informações valiosas no site do Tesouro, como simular a rentabilidade dos títulos públicos e a partir de que valor você já pode começar a investir. Módulo 7. Passo a passo para investir no Tesouro Direto. Neste módulo você vai aprender como comprar e vender seus títulos públicos, como efetuar compras e vendas programadas e como consultar a rentabilidade dos seus investimentos. Módulo 8. Otimize sua rentabilidade com a alocação de ativos. Aqui você vai aprender o que é a estratégia de alocação de ativos, como montar a carteira ideal para seus objetivos e como balancear sua carteira e otimizar sua rentabilidade. Módulo 9. Renda mensal com títulos públicos. Aqui você vai aprender quais os títulos que você deve investir na fase de acumulação, que é antes da aposentadoria, quais os que você deve investir na fase de retirada, depois da aposentadoria, e como ter renda mensal através de títulos que pagam cupons semestralmente. Módulo 10. CDB, LCI, LCA ou títulos públicos. Aqui você vai aprender o que são CDB, LCI e LCA, como calcular a rentabilidade líquida destas aplicações financeiras e como comparar a rentabilidade destes investimentos com títulos públicos. Módulo secreto. Este surpreendente módulo vai ensinar a você como aproveitar a oscilação dos preços dos títulos públicos para obter uma rentabilidade superior com a venda antecipada dos títulos. Isto é tudo que eu posso falar para não estragar surpresas, ok? Como você deve ter notado até agora, o Tesouro Direto Descomplicado é o plano mais fácil para seguir, pois permite que você administre seus investimentos da melhor forma, invista com foco no longo prazo e ainda tenha estabilidade financeira. E os resultados aparecem rapidamente também. De fato, a maioria dos alunos relata melhorias em seus investimentos em menos de 30 dias. Isto é incrível, considerando que eles estão vendo estes resultados e experimentando esta transformação sem abrir mão da qualidade de vida. O preço do curso Tesouro Direto Descomplicado vendido sozinho está avaliado em R$ 2.000. E você não está recebendo apenas o curso Tesouro Direto Descomplicado hoje. Apenas por assistir esta apresentação, gostaria de dar a você gratuitamente estes bônus para ajudar você a melhorar sua vida financeira ainda mais rápido. Bônus número 1. Como declarar títulos públicos no imposto de renda. Se fosse vendido separadamente, custaria R$ 97,00, mas você vai recebê-lo gratuitamente neste curso. Bônus número 2. Planilha para gerenciar a rentabilidade da sua carteira de investimentos, que custa R$ 47,00, mas você vai recebê-la gratuitamente neste curso. Bônus número 3. Glossário Financeiro. Para explicar toda aquela sopa de letrinhas do mercado financeiro. Ele custa R$ 47,00, mas você também vai recebê-lo gratuitamente. Bônus número 4. Como sair das dívidas de uma vez por todas. Palestra em vídeo para explicar como você pode sair definitivamente das dívidas. Ele custa R$ 197,00, mas você também vai recebê-lo gratuitamente. Bônus número 5. 7 passos para você fazer seu planejamento financeiro pessoal. Palestra em vídeo para explicar em 7 simples passos como você mesmo pode fazer seu planejamento financeiro pessoal. Ele custa R$ 197,00, mas você também vai recebê-lo gratuitamente. Bônus número 6. 10 lições para você ensinar seus filhos sobre dinheiro. Palestra em vídeo para explicar em 10 lições o que você deve ensinar aos seus filhos sobre o dinheiro. Ele custa R$ 197,00, mas você também vai recebê-lo gratuitamente. Bônus número 7. 6 problemas da previdência privada. Esta palestra em vídeo mostra 6 problemas dos planos de previdência privada para os quais seus olhos devem estar sempre abertos. Ele custa R$ 197,00, mas você também vai recebê-lo gratuitamente. Bônus número 8. 10 hábitos para obter sucesso e estabilidade financeira. Palestra em vídeo para mostrar a você os 10 hábitos que você deve seguir para obter mais sucesso e estabilidade financeira. Ele custa R$ 197,00, mas você também vai recebê-lo gratuitamente. Bônus número 9. 7 fatores para você acumular riqueza. Palestra em vídeo que mostra os 7 elementos de sucesso para você acumular riqueza. Ele custa R$ 197,00, mas você também vai recebê-lo gratuitamente. Bônus número 10. Gravação de uma aula ao vivo comigo sobre o Tesouro Direto. Nesta aula bônus, com mais de 2 horas de duração, você vai aprender quais os melhores títulos para você investir seu dinheiro, além de encontrar as respostas para suas maiores dúvidas. Ele custa R$ 497,00, mas você também vai recebê-lo gratuitamente. E agora o super bônus. O fórum exclusivo para alunos de Tesouro Direto Descomplicado. Você fará parte de uma comunidade exclusiva, formada por milhares de pessoas incríveis, com a mesma vontade de aprender e os mesmos objetivos que os seus. O acesso a este fórum é exclusivo para os alunos do curso e nunca foi posto à venda, mas se fosse, não seria por menos de R$ 47,00 mensais ou R$ 564,00 por ano. Bom, acho que agora você consegue entender por que o Tesouro Direto Descomplicado é o curso mais completo para você alcançar seus maiores objetivos financeiros. E eu quero que, uma vez que você faça parte da nossa comunidade, você esteja amparado de todas as formas e realmente se sinta apoiado e confiante para colocar seu aprendizado em prática e obter uma rentabilidade mensal muito acima da média. Agora, voltando a falar do seu investimento hoje, o valor de mercado de tudo o que você vai receber por fazer parte do Tesouro Direto Descomplicado é Curso Tesouro Direto Descomplicado, R$ 2.000 Como sair das dívidas de uma vez por todas, R$ 197 7 passos para você fazer seu planejamento financeiro pessoal, R$ 197 10 lições para você ensinar seus filhos sobre o dinheiro, R$ 197 6 problemas da previdência privada, R$ 197 10 hábitos para obter sucesso e estabilidade financeira, R$ 197 7 fatores para você acumular riqueza, R$ 197 Como declarar títulos públicos no imposto de renda, R$ 97 Planilha para gerenciar a rentabilidade da sua carteira de investimentos, R$ 47 Glossário financeiro, R$ 47 Acesso ao fórum exclusivo para alunos, R$ 564 Gravação da aula ao vivo comigo com mais de duas horas de duração sobre o Tesouro Direto R$ 497 Valor total, R$ 4.434 Porém, como você pode imaginar, o seu investimento hoje não será R$ 4.434 Nem perto disso, não será nem mesmo a metade disso que seria R$ 2.217 Acredite, não será nem mesmo R$ 1.000 O curso Tesouro Direto Descomplicado hoje, com todos os bônus incluídos, está disponível por apenas 12 parcelas de R$ 47 Você ouviu bem? 12 parcelas de apenas R$ 47 Escute, não decida imediatamente, você sabe que todo investimento tem seu risco E, nesse caso, o risco é todo meu e não seu Deixa eu explicar melhor pra você Existem dois cenários resultantes deste investimento que você vai fazer Cenário número 1 Você acessa a área de membros e assiste a todos os módulos, todos os bônus e aprende todas as estratégias Então, coloque em prática tudo o que aprendeu e vê que agora está investindo em algo muito mais rentável Enxergue uma mudança duradoura em sua vida financeira e percebe que seu investimento valeu a pena O cenário número 2 Apenas experimente o curso Tesouro Direto Descomplicado, mais todos os bônus por 30 dias Se você não perceber toda a melhora financeira que você esperava nesses 30 dias Ou, se você não tiver aprendido a escolher sua corretora e investir em títulos públicos nos primeiros 30 dias Ou ainda, se você simplesmente achar que não valeu a pena Basta enviar um e-mail em até 30 dias e eu devolverei cada centavo que você investiu Sem perguntas, sem enrolação, sem letras miúdas Faço isso porque acredito que se você não obtiver os resultados que espera Eu não mereço seu dinheiro Isso é para mostrar quão comprometido eu estou em relação aos seus objetivos financeiros E ao seu sucesso E para mostrar quão confiante eu estou que o Tesouro Direto Descomplicado funciona para você também Olhe abaixo deste vídeo exatamente agora Clique no botão laranja que diz Quero me inscrever agora para obter seu preço com desconto agora Você vai se juntar a milhares de outras histórias de sucesso do Tesouro Direto Descomplicado Como o Luiz e a Sabrina Lembre-se, não é apenas uma grande barganha que você está obtendo hoje Você estará se juntando a um grande movimento de independência financeira Você fará parte de uma comunidade que alcança seus objetivos e que cresce a cada dia E você até mesmo fará alguns amigos incríveis ao longo dessa jornada Por participar das nossas discussões na comunidade do Tesouro Direto Descomplicado E lembre-se, um dos maiores segredos de sucesso é estar cercado por pessoas incríveis E com os mesmos objetivos que você Clique no botão laranja que diz Quero me inscrever agora e faça sua inscrição Você terá acesso imediato e por tempo indeterminado a tudo O curso Tesouro Direto Descomplicado Mais todos os bônus E mais, seu acesso exclusivo ao fórum Apenas por tomar uma ação imediata hoje Aqui está o que vai acontecer no momento que você clicar no botão Quero me inscrever agora Abaixo deste vídeo Primeiro, você será levado a nossa página de pagamento 100% segura Então preencha seus dados pessoais E tenha certeza que seu e-mail está correto Pois é por ele que você vai receber seus dados de acesso ao curso E então clique no botão verde que diz Próximo passo Depois, selecione a forma de pagamento mais conveniente para você E simplesmente clique no botão verde que diz Comprar agora Simples assim Assim que o pagamento for aprovado Você receberá um e-mail com seu login e senha Para acessar o curso Tesouro Direto Descomplicado Mais todos os bônus Atenção Você não receberá nada em casa Pois o conteúdo é 100% online, ok? Lembre-se Você vem batalhando com suas finanças há bastante tempo E a dor de continuar no estado de inércia Apenas guiará você para mais desespero Mais frustração E problemas financeiros recorrentes Ainda Tudo isso pode mudar No momento que você começar a aplicar estes rápidos princípios No curso Tesouro Direto Descomplicado Visualize o momento que você finalmente encontra a resposta Que você estava procurando E inicia a caminhada para o você ideal Você se sente vivo novamente Cheio de esperança e otimismo Você vê sua riqueza aumentando hoje e em todos os dias seguintes Você está experimentando a energia, tranquilidade e resultados de uma vida financeira renovada Que você merece por muito tempo Sim, é verdade Seus desafios financeiros, até hoje Certamente não foram sua culpa É verdade que você tem sido enganada por todos esses investimentos de péssima qualidade Além dessas fórmulas de ganhar dinheiro rápido e fácil Contudo, hoje marca o dia para você assumir a responsabilidade Para tomar a ação necessária para pôr um fim nessas mentiras E começar de uma nova maneira através de um verdadeiro planejamento financeiro Com qualidade de vida que simplesmente funciona E ao contrário daquelas soluções duvidosas Esta é garantida que funciona Experimente o curso por 30 dias inteiros E veja os resultados que você deseja Ou não pague absolutamente nada Tem mais Você terá sempre meu suporte ao seu lado Com a resposta que você precisa Não perca mais tempo Aqui está o motivo Primeiro, como você deve lembrar Eu baixei o preço para um valor incrivelmente acessível Apenas para que você possa entrar agora Ainda, eventualmente Eu vou aumentar o preço para o valor que o curso realmente merece estar Então ache agora Antes que isso aconteça E não se esqueça A menos que você tome uma atitude agora Hoje Você provavelmente nunca tomará Você pode fazer o que algumas pessoas fazem E depois eu decido Apenas por mais alguns dias Que se transformam em meses E então anos Pare de se enganar A definição de insanidade Segundo Albert Einstein É continuar fazendo sempre a mesma coisa E esperar resultados diferentes Então vamos ter certeza Que você vai fazer diferente E receber o que realmente quer E tome a única decisão inteligente Que você pode tomar Aproveite esta oferta por tempo limitado Enquanto você ainda pode E sabiamente tem acesso ao caminho correto Para conquistar seus maiores objetivos financeiros hoje Clique no botão Quero me inscrever agora Laranja e retangular Logo aqui abaixo E comece Exatamente agora Foi quando eu descobri o Tesouro Direto Descomplicado Eu recomendo que tu também faças esse curso Que é muito bom Não vai se arrepender de maneira alguma O curso online Tesouro Direto Descomplicado Realmente foi muito útil No esclarecimento de dúvidas que eu tinha Ele é um curso muito completo Que ele parte desde o básico Até Ele ajuda nas tomadas de decisões mais complexas Ele realmente foi um curso que desmistificou um pouco Sobre um pouco ou muito sobre esse mundo do Tesouro Direto Eu só tenho a DLC Olha o Rafael Que compartilhou conosco Esse material valiosíssimo E Para todos aqueles que estão A edição E também Para adquirir o curso É uma boa oportunidade O material é bem didático O material é fácil Esse entendimento de todos E espero que vocês aproveitem Também assim como eu fiz Recomendo Todos façam esse treinamento para o André Graff Um treinamento muito bom E estou muito feliz E muito satisfeita É muito rico Desde o básico Ele consegue te ensinar Te mostrar Que não é um bicho de sete cabeças Qualquer pessoa Que tenha dedicação E que a partir daquele curso Não somente com Mas a partir daquele curso Eu posso tomar uma decisão Tomar só um caminho Que é uma independência financeira Ele realmente mudou A minha vida E hoje realmente Depois de fazer o curso Eu tenho certeza Que eu dei um grande passo Porque para mim No cenário atual Que a gente vive de economia O Tesouro Direto É um dos melhores investimentos Que existe Eu indico para todo mundo É um treinamento Muito simples Com palavras simples De fácil entendimento Que vai sanar a dúvida De muita gente Eu tiro o meu chapéu Para as explicações Do Rafael Seabra Porque ele dá o passo a passo Ele te indica O melhor título Específico Para cada pessoa Para cada tipo de objetivo Se você quer comprar um carro Se você quer comprar uma casa Se você quer Ou simplesmente se aposentar Como eu Então super indico Esse treinamento Mudou totalmente A minha percepção Em relação a investimento E é um treinamento Muito simples Com uma linguagem Muito fácil de entender E lá O Rafael Seabra Ensina passo a passo A como conquistar A tão sonhada Independência financeira Tudo que ele promete No treinamento É de fato entregue É preto no branco Não tem enganação Então se você ainda Não fez o treinamento Eu recomendo que faça Porque o retorno Desse treinamento É inestimável É aí que entra O treinamento Tesouro Direto Descomplicado Do Rafael Ele realmente Cumpre o que promete Que é descomplicar O entendimento Desse tipo de investimento E ele me fez Enxergar uma grande oportunidade De um investimento Rentável e seguro Esse treinamento Ele me jogou Um foco Para que eu possa Investir o meu dinheiro Da melhor maneira possível Então aqui vai Muito obrigado Ao Rafael Pelo treinamento E as minhas considerações De que esse treinamento Realmente vale a pena Se você não sabe nada Sobre Educação financeira Nada Sobre Desouro Direto Fique tranquilo Porque vai aprender O Rafael Ele tem uma coisa De simples Com palavras simples Qualquer pessoa Veio que consegue entender E além do mais Tem um fome De obras Onde você pode Tirar seus números Que é responsável Depois que me cadastrei Do modo Tesouro Direto Descomplicado Ficou mais fácil De entender E eu tenho certeza Que ele hoje é O maior Educador financeiro Do Brasil Que ele tem o poder De mudar Muitas vidas financeiras Para melhor Assim como tem feito Com a minha E eu tenho certeza E eu tenho certeza